E aí galera, a galera tá achando o que aí da trilha? E aí Jorge, fala um pouco aí Jorge, que lugar é esse aqui? Rapaz, aqui é a fumacinha, lança as cachoeiras mais doidas da Chapada E o acesso Jorge? Pra quem tá ligado a tradição aí, perdeu hein? O acesso galera, viaja, esse aqui é o segundo rio É só com uma pedra Que a gente vai atravessar caminhando, só pra galera sentir Fala aí Pê, e aí Pê? E a válvula de escape? E aí Pê, antes de estresse? Não, aí é arranque estresse Bota a barba aí Betão Bota a barba aí E aí galera, e aí? Ô guia, e aí véi? Beleza? Tá nevando, tô com o Papai Noel aqui Fala aí Papai Noel, é medicinal essa espuma? É por papéis Ô Giais, ô Giais, ô Betão, Betão Ô galera, o Senhor é poderoso E vê a glória do Senhor nas mínimas coisas